torne as distrações impossíveis de acontecer essa dica número 6 e como é que você vai fazer isso só você vai pegar e vai trazer uma clareza para os seus estudos você vai listar todas as matérias que você precisa estudar todas elas mas não é só para a segunda feira dia de matemática terça feira dia de biologia e quarta não é para distribuir a matéria você pode até fazer isso mas não é isso o foco aqui é que você entre na especificidade da coisa você vai estudar o que de matemática você vai estudar números primos e hoje é dia de números primos aí você vai estudar e depois qual que é o momento olha só olha só isso você vai estudar número primo mas qual que é o momento que você vai fazer a revisão da hora da última coisa que você estudou o momento que você vai fazer o estudo propriamente dito dos números primos como que você vai estudar os números primos e os exercícios porque no caso de matemática química e física exercícios são um dos das coisas mais poderosas que você pode utilizar para recordar e para armazenar essa informação da sua memória ok então não é aquela coisa assim de por exemplo uma escola formal você delega essas coisas para o professor para a instituição mas aqui no autodidatismo que você está querendo fazer ao estudar estou querendo concurso querendo vestibular beleza mas você precisa trazer isso para sua vida você tá fazendo os exercícios beleza mas antes de fazer os exercícios é bom que você captura o conteúdo antes e antes de você capturar o conteúdo é bom que você revise o conteúdo que você estudou anteriormente entende e o você poderia que se depois depois de você fazer os exercícios você ainda prepare o material de revisão então é algo bem mais avançado ok então às vezes você tá estudando anos e anos para passar no concurso mas a verdade é que a maneira como você tá estudando não é a melhor forma no seu caso específico e sem querer desrespeitar o problema é que quando você estuda você estuda da maneira como você acha que você deveria estudar e o que eu quero falar para você é que nem eu posso dizer qual que é a melhor maneira para você estudar somente testes podem isso aqui é uma dica bônus só fazer testes como é que você testa você tem as dicas e tudo mais as estratégias inclusive as que eu passo para você e nos cursos exclusivos o que você precisa fazer é implementar e colher resultado não tem como você saber que a mapa mental funciona horrores para mim é uma maravilha se você não utilizou por um período específico mapas mentais e percebeu uma curva de crescimento no seu aprendizado beleza então eu consigo te ensinar tudo isso aí não há uma mentoria você pode ver aqui embaixo os links onde eu explico melhor como é que funciona isso tudo mas isso isso tem que estar presente nos seus estudos porque você tá querendo praticamente se ter como sua profissão ser um estudante porque quem estuda para concursos sabe se estuda um concurso passou no concurso aí você vai correr atrás do outro concurso depois vai correr atrás do outro tá entendendo quando maior o salário melhor posicionamento e tudo mais certificação é a mesma coisa eu aprendi eu consegui a certificação do inglês do do a dois agora eu quero ser um no a2 do p2 agora eu quero ser um a não conseguir o clpt lá do japonês agora eu quero o o nível do nível 4 ao nível 3 e aí você vai sempre a china chinês francês a mesma coisa sempre tem um milestone sempre tem um objetivo sempre tem algo que você precisa alcançar isso é profissão estudante o o Legenda por Sônia Ruberti